Estando aqui na manhã desta segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021, aqui na L710, bairro de Cana Ficha, em Alapiraca Lagoas, onde um caminhão arrumou em um vazamento da Casal. Informações de que o condutor do caminhão estava passando aqui em sentido bairro Boa Vista, quando um cano estourou e o caminhão, na parte da frente, ficou com o pneu dentro do buraco. Muita água sendo desperdiçada de rua abaixo aqui, na ficha descendo, no sentido posto de van. Muita água mesmo desperdiçada. Aí está aguardando o pessoal para retirar e também alertar o pessoal da Casal, que veio consertar esse vazamento aqui, na L710, aqui no bairro de Cana Ficha. Muita água sendo desperdiçada, ô meu Deus!